Às vezes eu sinto dificuldade, principalmente para entender os irlandeses, porque o sotaque deles eu acho muito complicado ainda. Complica, né? Assim, eu posso falar com várias pessoas de qualquer lugar do mundo que eu vou conseguir entender, mas o irlandês, a anjo da Jesus, não sei o que acontece. Mas é muito ruim você não conseguir se expressar. Até hoje. Eu acho que mesmo quem está aqui há algum tempo, você, imagina, assim, você discutir com alguém em inglês ou você querer argumentar alguma coisa, não é igual como é na nossa língua, né? É. Eu acho. Não, mas eu imagino assim, pô, no seu ambiente de trabalho você tem toda a desenvoltura, né? Sim. Você chega, você reclama, você faz isso, você argumenta, você demonstra como um produto funciona, como não funciona. Aí você chegar e você não ser capaz de... É horrível. É horrível. É horrível. Assim... Eu acho que muita gente também, quando vem aqui, é... Começa até a procurar uma terapia, alguma coisa, porque são várias coisas, são várias emoções, aqui tudo é muito intenso. Aqui você vive um ano, mas parece que são dez anos na sua vida. Então, assim, é muito intenso. Até você organizar esses sentimentos, esses pensamentos, requer um pouquinho de tempo ou de ajuda mesmo, né? Porque é muito louco. Mas você não acha que as... Por exemplo, você vê com a expectativa em dia, porque às vezes você fala assim, pô, três meses aqui eu ainda não consigo me comunicar. Aí às vezes as nossas expectativas é o que deixa a gente pra baixo, né? Porque às vezes a gente tá sabendo. Você tá no período certo, né? Você fala, pô, com três meses eu sou capaz de falar isso, então eu tô evoluindo bem. Mas às vezes a gente não pensa assim, né? Pensa, pô, eu quero estar logo falando fluente aqui e tal. Não, não dá. Assim, é... Quanto tempo você demorou pra você falar português? Falar todas as palavras? Eu conheci todas as palavras. E os seis meses eu já tava... Ah, não! Você começou a falar com seis meses de idade. É, eu não sei. A gente demora, a gente começa... Dois anos. É um aprendizado, né? Na verdade, tudo tem um processo. A gente tem que ter paciência. É claro que a gente pensa, a gente já queria nascer, botar um chip e tá falando. Seria incrível, né? Seria bom, hein? Se a gente colocasse um chip, a gente já fala inglês, já... Enfim, mas não é assim. É processo. No futuro, talvez no futuro vai ser assim. Eu tô mal. É. E aí, no início, então, você ficou, né? De mind e tal, fazendo esses jobs lá do... Fiquei me virando, né? Falando com a criança por mímica também. Fiquei... Desde o início, eu fiquei... Eu consegui um trabalho de mind de uma amiga minha que saiu e me colocou lá no lugar. Eu fiquei dois anos trabalhando lá. Dois anos. É. Fiquei dois anos, até a pandemia, né? Aí, depois... A gente ficou um tempo parado. Voltei pra lá. E aí, depois, consegui esse emprego que eu tô até hoje. Mas eu fiquei dois anos como mind. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês pra morar fora, clica aqui no link da descrição. E aí, eu sou.